Foi dentro deste poço, com mais de 8 metros de profundidade, que o empresário José Otávio Júnior Sintra, de 32 anos, foi encontrado morto, com sinais de tortura. Ele era dono de uma imobiliária em Atibaia, interior de São Paulo, e estava desaparecido desde o último domingo. O carro de José Otávio foi encontrado no mesmo dia do desaparecimento, próximo ao escritório dele. Três dias depois, com a ajuda da família, a polícia localizou o corpo em uma casa que pertencia ao empresário. José Otávio tinha várias casas como essa, que ele comprava, reformava e depois colocava à venda. Aqui, inclusive, a gente percebe que tem vários materiais de construção espalhados, porque o local estava em obras. E esse foi um dos imóveis onde os policiais vieram procurar pistas, e chegando até aqui, eles sentiram um cheiro muito forte. Isso porque o corpo do empresário estava jogado aqui nesse poço, que é bem fundo por sinal, com vários sinais de espancamento no rosto, e também com uma corda em volta do pescoço. José Otávio era muito conhecido em Atibaia, e chegou a ser candidato a vereador na cidade. Segundo a polícia, o empresário tinha vários desafetos, por causa de negócios imobiliários mal sucedidos, o que pode ter ligação com o crime. Pela forma que ele foi morto, que o crime foi executado, a ação criminosa se decorreu, se imagina ali que poderia ser uma desavença criada por ele. O delegado que cuida do caso já tem alguns suspeitos, e acredita que o empresário foi morto por pelo menos duas pessoas.